Vamos ver o Leandro Damião, bola no fundo pra ele. Ele chegou com a marcação do Fred, olha o Damião, lambretinha pra cima do Fred, conseguiu o cruzamento, tinga, bola passa, é rede! Gol! Leandro Damião, do Inter! Ele fez toda a jogada, olha a lambretinha pra cima do Fred, uma jogada linda, tinga dividiu, a bola passou, último toque foi do Rafael Pereira. Numa grande jogada do Damião, o tinga conseguiu desviar por ali, o Pereira tocou pra dentro do gol, o Damião saiu comemorando e o Inter está na frente.